Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila Leite e estou aqui hoje novamente para trazer as últimas novidades de A Fazenda. Sejam todos muito bem-vindos e não se esqueçam de se inscrever no canal. E vamos de notícias! E Rodrigão é o terceiro eliminado de A Fazenda. Em uma noite inesquecível em A Fazenda, onde a roça bateu o recorde de votação de toda a história do programa, Rodrigo Moraes foi eliminado no dia do seu aniversário. O apresentador foi o menos votado na terceira roça dessa edição, com 25,63%, sendo superado por Biel e Raíssa. Eu sinto muito, eu queria demais no dia do seu aniversário chegar com uma notícia boa, com um bom presente, irmão, disse Marcos Mion. Logo após, Rodrigo agradeceu. Meu maior presente foi Deus ter permitido eu chegar até aqui. Claro, eu queria muito prêmio, mas eu tenho certeza que está tudo certo. Uma vez que Deus permitiu é porque ele sabe o que está fazendo. E após a saída de Rodrigão, Lidy desabafa. O mal sempre supera o bem. A eliminação de Rodrigo parece ter deixado Lidy chateada. Ela estava torcendo pelo retorno do peão, pela boa amizade construída. Na madrugada de hoje, a atriz desabafou com Thaís e lamentou que o mal costuma superar o bem, como no caso do apresentador que acabou eliminado pelo Biel e Raíssa. Caramba, cara, a verdade é que o mal sempre supera o bem. É sério, se você for ver, é isso. Sempre. E disparou ela. A cantora discordou e tentou consolar a atriz, dizendo que a saída de participantes queridos faz parte de qualquer jogo. Raíssa Barbosa não descarta ficar com Lucas Maciel e diz que ele é um amor. A aproximação de Raíssa com Lucas tem gerado muita expectativa sobre a formação de um novo casal. Porém, a P.O. revelou que falou que não ficaria com ninguém. Em papo com Luísa, enquanto desfazia sua mala, Raíssa afirmou que só não ficou com o youtuber por ter dado a sua palavra que não teria envolvimento dentro do jogo. Eu falei que não ia ficar com ninguém. Por isso, não fiquei com o Lucas até agora. Não prometi, mas falei que não ficaria com ninguém. Luísa sugeriu a modelo combinar de se relacionar com o Lucas fora do jogo. Mas ainda, a possibilidade de um romance na fazenda não está descartada pela P.O. Não é uma promessa, mas eu falei. A gente fica carente aqui, né? Aquele dia a gente dormiu junto e só dormiu, mas é bom dormir no ombro de alguém. Afirmou. O Lucas é um amor de pessoa. A gente briga, chora, mas estamos juntos. Finalizou. Logo após retornar da terceira roça, Biel ficou reflexivo com o discurso do apresentador e abriu o coração para falar que ainda ama a ex-mulher, Duda Castro. Vivendo um romance com a contora Thaís, o funkeiro revelou a Juliano que era manipulado pela ex-mulher, mas mesmo assim ainda a amo e sonho com ela todas as noites. Tinha medo de voltar ao Brasil, medo de depender do Brasil para sobreviver. Na minha cabeça, o Brasil me odiava. Era isso que ela colocava na minha cabeça, para me deixar fraca e exercer um controle sobre mim. A declaração deixou Juliano surpreso, já que o peão está engatando o relacionamento com Thaís dentro de a fazenda. Biel, inclusive, disse sonhar em ter filhos com Duda, só que a convivência com a ex é o grande problema. Sonho em ter filhos com ela, só que não dá para conviver. Até hoje ela faz barulho na internet falando de mim, inventando coisa. Nunca quis que eu voltasse para o Brasil. Sempre fez minha cabeça contra o Brasil, finalizou ele. Pessoal, então por hoje seria isso. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima!